Primeiro vamos tocar a música completa lentamente. Primeiro vamos tocar a música completa. Hora do passo a passo no teclado. Vou dividir a música em várias partes, somente algumas notas por vez, e então fazer algumas repetições. Vou repetir novamente. Agora na velocidade normal. Próxima parte. 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 Vamos para a mão esquerda. Próxima parte. Nos baixos vamos tocar um ritmo de baião. Como exemplo vou usar o dó para ensinar como tocar cada variação, como acorde maior, acorde menor e sétima. Acorde maior. Na velocidade normal, o ritmo fica assim. Agora mais lento para você entender. Acorde menor. Na velocidade normal, o ritmo fica assim. Agora mais lento para você entender. Agora vou tocar toda a música só nos baixos. Para isso vou usar o recurso dos baixos automáticos que já vem no app. Vou escolher o ritmo de baião. Vou baixar um pouco a velocidade para que você acompanhe. Aqui é onde coloco quais acordes vou querer. Depois é só clicar em iniciar. Ah, e o aplicativo vai mostrando qual acorde está sendo tocado na hora. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E pra finalizar, vou tocar a música completa com o loop de acompanhamento do próprio app. Peça sua música nos comentários ou deixe sua opinião para melhorar o vídeo. Ah, sua inscrição no canal nos motiva a trazer mais vídeos assim. Até a próxima!